TATOLA, DEUS, ANGELO E RICARDINHO DÃO A LETRA FUTEBOL É UM MEME PRONCO, NÉ CLARO, NÉ A MELHOR JOGADA É SE DIVERTIR EU NÃO VOU E BORA DE SEGUNDA A SEESTA A DEZ DA NOITE TEM PEGENHO NO DIA E NO DOMINGO, AS OITO O BOND CHEGA COM A ZOEIRA QUE TODO MUNDO GOSTA E SAVE ENTENDER UMA PALHAÇADA ENTENDER UMA PALHAÇADINHO NO SORRE COLORIDO BINCO TIRO PERRENGUE NA BAND TEM MUITO MÓVEL BONITO TEM DIVERSAS DIMENÇÕES, CORES E ACABAMENTOS É A MAIOR VARIEDADE DE MÓVELS DO BRASIL A MARABRAS É A ÚNICA ESPECIALISTA EM MÓVELS POR ISSO TEM MAIS QUALIDADE, MAIS VARIEDADE E O MENOR PREÇO SEMPRE TEM O SOFÁ PERFEITO PRA VOCÊ ESPAÇOSO, CONFORTÁVEL, RETRÁTIL, RECLINÁVEL E REVESTIDO EM VERDUDO POR APENAS DUZENTOS E NOVEMOVENTO MENSAIS IMPERDIVEL, AQUI VOCÊ SEMPRE PODE MAIS LOJAS MARABRAS PREÇO MENOR, NINGUEM FAZ PRONTO, AÍ ESTÁ FOGO! NA BACIA DO MISSISSIPPE TEM SERES RASTEJANTES VENENOSOSOS GRANDES E PEQUENOS PEDADORES CHEGUEM CERTOS, FIQUEM LONZE DE MIM E DOIS MALUCOS SEM ROUPAS CRENTES, QUE VÃO SAIR VIVOS DESSA SAI, SAI! PRÓXIMA SESTA, ONZE E MEIA DA NOITE LARGADOS E PELADOS NA BANDE A VIDA VAI SER BOA A FESTA VAI ROLAR COM DESEMPENHO E VIGO FORTE VIRON LIBIDO LÁ NO ALTO SENSAÇÃO DE PRAZER MOMENTO DE PRAIXÃO FORTE VIRON AMOR E POESIA SEDUÇÃO E OUZADIA DESEMPENHO ALEGRIA FORTE VIRON VOCÊ SEMPRE PRA CIMA COM FORTE VIRON VOCÊ PODE VOCÊ SEMPRE PRA CIMA Tenho certeza que você já ficou imaginando o que acontece na noite das meninas Eu gosto de colocar o meu dedão no cu do cara Má Correia e Soraya Blonde da revista Sexy contaram tudo Bate uma ciririca pra mim que eu tô com pesão Uma conversa muito safada e descontraída Eu sempre ando sem conseguir Sex Privé Club Madrugada de sábado pra domingo Após o Sexy Privé Na Band SEMPRE V